Fala galera, seja muito bem-vindo, está começando mais um Atletas no Ar, uma parceria entre a Rede Boas Novas e a missão dos atletas de Cristo. No programa de hoje você vai conferir tudo o que vai rolar no curso internacional de capelania esportiva. Olá pessoal, hoje nós vamos mostrar o que os atletas de Cristo têm feito em São Luís, lá no Maranhão, no Atletas em Campo. É isso aí, nessa edição você também vai ficar por dentro da etapa Rio do Circuito Mundial de Surf. Tem um FC direto de Roterdã na Holanda. A tocha olímpica está no Brasil e você vai saber por onde anda o símbolo esportivo e também conhecer um pouco da história da chama olímpica. E no futebol, a festa dos campeões estaduais, Libertadores da América, Copa do Brasil e graças a Deus a volta do Brasileirão. Com certeza, finalmente ele vai estar de volta no próximo final de semana, a gente vai falar um pouco mais sobre isso no finalzinho dessa edição. Você pode e deve participar conosco através do nosso e-mail, escreva pra gente, atletasnoar.tv. Você vai concorrer ao CD dos Atletas de Cristo, direto escrevendo pra esse e-mail, vai mandar seu endereço, vai dizer o que é o CD dos Atletas de Cristo e a gente vai mandar pra sua casa. Você também pode entrar e deve entrar no site dos Atletas de Cristo, atletasdecristo.org. Todos esses contatos vão ficar aparecendo aí na sua tela durante o programa. Lá você tem mais informações sobre a missão dos Atletas de Cristo, viagens missionárias, os cursos de capilania que a gente sempre informa por aqui. E também a loja virtual pra você poder comprar todos esses produtos personalizados aí, ó, camisa, bíblia pra você dar de presente, CD também, você pode comprar lá, squeeze, boné, bolsa pra você carregar seu material esportivo da sua pelada de final de semana. Enfim, tudo muito bacana e de muita qualidade pra você comprar e chegar diretamente na sua casa. Você também pode falar com a gente através do nosso WhatsApp, você pode enviar vídeos, fotos pelo DDD21, número 97986-4957, 97986-4957. Lembrando sempre, vídeo, foto, câmera deitada, mas mande porque a gente gosta de ter esse retorno do pessoal e gosta de colocar vocês aqui na tela da TV Voz Novas, tá legal? A gente também curte muito o pessoal que compartilha a nossa página do Facebook, vai lá no nosso post, compartilha o nosso vídeo, compartilha o programa que agora a gente tem postado também. E curte a página também. Curte a página, convida os colegas que a gente sempre fica muito feliz. É isso aí. Esse mês tem segunda edição do curso internacional de capelania esportiva. O evento volta ao Rio de Janeiro no ano das Olimpíadas. O curso vai ensinar a usar ferramentas da linguagem universal do esporte para alcançar atletas. E assim, multiplicar os ensinamentos do evangelho. E esses ensinamentos se tornam ainda mais importantes há poucas semanas do início dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. As inscrições para o segundo curso internacional de capelania esportiva custam R$ 300,00 e incluem, além do curso, material, estadia e alimentação, com café, almoço e coffee break. Para quem mora no Rio, o valor cai para R$ 250,00 e inclui o almoço e o coffee break. A segunda edição acontece na Igreja Assembleia de Deus, em Jacarepaguá, de 26 a 29 de maio. Os detalhes estão no site atletasdecristo.org. Informações e inscrições pelo e-mail saúdedoatleta.atletasdecristo.org. Saúdedoatleta.atletasdecristo.org. Então, você fica ligado aqui no Atletas no Ar, a partir de hoje e nas próximas terças até a terça anterior ao dia 26 de maio, que cai numa quinta-feira, dia 26 de maio, que no finalzinho desse mês, nós vamos estar falando mais sobre esse curso de capelania, pessoal da FCA, que vem dos Estados Unidos, que já está nesse estilo de ministério há muito tempo. É uma forma muito legal de você, principalmente a galera das igrejas, que tem esse chamado missionário e tal, mas de qualquer forma, para todos que se interessam pelo esporte, que pretendem fazer alguma coisa durante as Olimpíadas, que querem participar de alguma forma evangelizando. Então, se você, obviamente, para quem é do Rio é um pouco mais fácil o acesso para estar nesse curso de capelania, mas se, de repente, você pode fazer um esforço para estar aqui no Rio de Janeiro, de 26 a 29 de maio, participando desse curso de capelania, é algo muito legal, porque vale a pena você se empenhar e se capacitar para poder levar a Palavra de Deus, principalmente numa oportunidade tão boa como essa, que é as Olimpíadas, né, Natal? A experiência e a sabedoria vão fazer a diferença na hora de levar a mensagem para aqueles que ainda não alcançaram a Cristo, que não conhecem a Cristo. É isso aí. Você viu nas imagens do último curso que teve de capelania, que foi na PIB de Copacabana, em 2014, a nossa grande amiga Miriam Reich estava lá traduzindo os missionários americanos e ela vai estar também passando mais informações aqui nos atletas em breve, na semana que vem, colocando um pouco mais, com mais detalhes sobre o que é esse curso de capelania, de que forma você pode participar. A gente já deu os endereços ali no VT, então você pode entrar lá no site dos Atletas de Cristo para mais informações. E aí, a partir da semana que vem, também, a gente coloca com mais profundidade até sobre o conteúdo específico que vai ser passado dentro desse curso de capelania para você ficar pronto para as Olimpíadas e falar da Palavra de Deus para todas as nações que vão estar aqui no Rio e em todo o Brasil, onde vão ter jogos também. Bom, hora de luta. Os brasileiros entraram no octógono de Rotterdam e não se deram bem. Antônio Pezão e Francimar Bodão foram derrotados. Na luta principal, Alistair Overeem bateu Andrei Arlovski. Vamos ver os melhores momentos do UFC Holanda. Está aí na sua tela. Nós temos aí o de short branco. É o Francimar Bodão, o brasileiro, que foi derrotado pelo... Deixa eu lembrar o nome dele aqui. O nome é meio complicado. Nikita Kirilov. Kirilov. Nikita Kirilov venceu o Francimar Bodão por finalização aos 3 minutos e 11 do segundo round. Esse aí não teve muito amor, não. Não teve. O Kirilov, que desde o início do combate, Nathan, foi para cima do Bodão e o Bodão, é engraçado... engraçado não, é interessante imaginar, perceber, na verdade, olha só aqui, foi o Bodão que levou o confronto para o chão, porque o Kirilov estava de fato muito com um dente e estava encurralando ele na grade, no octógono. O Bodão tentou, na tentativa de melhorar o seu combate e conquista de pontos ali durante o combate, levou para o chão. Mas aí, olha o que o Kirilov fez. Primeiro passou a guarda de frente, montou, depois, na tentativa de fuga do Bodão, ele passou para as costas e engatou um mata-leão, que mata-leão não tem jeito. Quando encaixa, ou você desmaia, ou você, antes de desmaiar, bate. Agora, nessa daí, presta atenção, porque é rápido. Nossa, o queixo de vidro. Presta atenção, porque é rápido. O pezão foi encarar o gigante Struve. E olha só, isso aí já acabou, já. Ops, ops, já foi. Já acabou. Mal dá para perceber o golpe, mas olha só, quanta cotovelada também ele toma ali na... Nossa Senhora, isso deve doer demais. Deve estar com dor de cabeça até A gente pôde mostrar a luta inteira. É, deu para mostrar a luta inteira, porque foi bem rapidinho. O Bodão é sempre assim. O pezão... O pezão é sempre assim. O pezão, rapaz, realmente, nas últimas sete lutas, ele perdeu cinco. Está num momento bem complicado. O holandês, que estava lutando em casa, tem simplesmente 2,13m de altura. O cara podia estar jogando vôlei, podia estar jogando basquete, qualquer coisa. Mas está ali batendo no nosso querido pezão. É, pois é. E o pezão, a gente vai falar um pouco mais sobre ele. O pezão que já ganhou do Wolverine também. Já ganhou. E o Wolverine foi a luta principal da noite com o Arlovski. O Arlovski que é um... É um lutador... Os dois são pesos pesados, obviamente. Estão ali se encarando pelos pesos pesados. O Arlovski tem uma mão pesadíssima, como a maioria dos pesos pesados. E uma luta até, Nathan, diria, equilibrada no primeiro round. Mas esse chute e esse direto de esquerda determinaram a vitória do Wolverine. Como é a luta dos pesos pesados, né? Um golpe bem encaixado, geralmente derruba o adversário pela força empregada, né? Olha só, primeiro esse belo chute que pegou no queixo. Ele sentiu. Depois o direto de esquerda pegou de novo. E aí ele só se abaixou ali, se protegeu e pediu. O juiz, me salva. Me salva porque não dá mais. E aí o Wolverine ganhou. E depois, no final da luta, cheio de moral. Falou que quem ganhar lá da luta entre o Miotic, que vai acontecer no próximo final de semana, e o Verdun, que é o dono do cinturão, falou que quem ganhar dali, vai lutar comigo em novembro, vai ser na Holanda de novo, e eu vou ganhar esse cinturão. Ele mudou um pouco o perfil dele. Antes ele era muito bombado, não sei se cortaram as vitaminas dele, agora ele ficou um pouquinho mais magrinho e está lutando melhor. Ele estava muito forte, obviamente. Difícil imaginar que aquilo era só musculação. Mas enfim, não quero julgar ninguém aqui, mas tudo bem. Mas ele também fazia ele ficar muito pesado, né? Ele ficava muito lento nas lutas. E deu uma enxugada, né? Deu uma secada. E aí agora está lutando muito bem também. Então nós tivemos aí... O Pesão acabou perdendo. E o Pesão, só para a gente finalizar esse evento da Holanda de ontem, o Pesão na rede social dele, no Instagram dele, no dia seguinte à luta, deu uma desabafada legal, rapaz. Porque o pessoal começou a cornetar, começou a criticar muito. Muitas derrotas seguidas e tal. E ele, inclusive, no desabafo dele, usou até alguns palavrões, estava realmente chateado. Hashtag chateado. Hashtag chateado. Mas não brinca com ele, não. O Pesão é só uma brincadeira. O vento do soco dele me derruba. E o que ele fez, Natan? Ele botou o endereço da academia que ele treina lá nos Estados Unidos e falou, ó, você que está me criticando muito aí, vem aqui, ó. Eu treino aqui de segunda a sábado, no lugar tal, 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 lá nos Estados Unidos. Ele botou lá o endereço e falou, aparece aqui para treinar comigo, que depois você pode me criticar se você me ganhar. Olha só, complicado, hein? Às vezes as pessoas pagam pela boca. Tocam de cabeça quente, escrevem uma baboseira e acabam perdendo um bom número de fãs por conta disso. Mas nosso diretor disse que vai, rapaz. Se pagar a passagem dele, ele vai entrar o Pesão lá frente a frente. O cara é do Maranhão, o cara é arretado. Esse Maranhão vale a pena. O Maranhão essa semana está bombando, rapaz. Vamos lá. Dos octógonos para as quadras, o primeiro finalista do NBB 8 pode ser conhecido hoje. É que o Bauru está a uma vitória da vaga na decisão. Vamos ver como estão os duelos das semifinais. Nós temos o duelo entre Flamengo e Mogi. O Mogi está na frente por 2x1, ganhou ontem do Flamengo. No jogo 1, o Mogi ganhou por 86x81 do Flamengo no jogo em Mojimirim. No jogo 2, o Flamengo conseguiu empatar a série 81x71 em jogo que aconteceu no Rio de Janeiro, no Tijuca. No jogo 3, Flamengo e Mogi. O Flamengo acabou perdendo para o Mogi dentro de casa por 83x77. E agora o duelo pode ser decidido no jogo 4, no sábado, dia 14h05, em Mogi, às 2h10. O Flamengo tem que vencer o duelo para respirar e tentar decidir o confronto em casa. O Bauru já abriu 2x0 no Brasília e hoje decide a decisão. Mas vamos aos primeiros confrontos. O Brasília perdeu o primeiro por 72x89 para o Bauru em Brasília. No segundo jogo, o Bauru ganhou de 100x80, sobrou 20 pontinhos em Bauru. E no jogo 3, que vai acontecer hoje, como eu disse, às 9h15 da noite. Caso o Bauru vença, série eliminada Bauru na final. É isso, nós podemos então ter hoje a definição já de um finalista. O Bauru vencendo hoje em casa, já faz 3x0 no Brasília e vai para a final. E como você disse, ontem à noite, às 9h da noite, no Tijuca, jogando em casa, o Flamengo perdeu. E deu essa vantagem para a equipe do Mogi. O que o Mogi precisa agora? Simplesmente ganhar sábado, fazer 3x1 na série e se garantir na final do NBB 8. E aí o Flamengo precisa voltar ao bom basquete, ao bom jogo que fazia na primeira fase e que o tornou o maior campeão até o momento do NBB. Precisa voltar para tentar, de qualquer forma, ganhar. Ganhando, traz de volta e aí vai para o quinto jogo. E o quinto jogo, por conta da melhor classificação na primeira fase, o quinto jogo também é no Rio de Janeiro. Bom, agora a gente então vai começar o nosso giro nos estaduais. O América Mineiro é o grande campeão em Minas Gerais. O segundo jogo da decisão do Campeonato Mineiro foi no Mineirão, com o mando do Atlético sobre o América. Os donos da casa dependiam de uma vitória simples para levar a taça, mas não foi o que aconteceu. O Atlético saiu na frente em rápida trama do ataque e rebote bem sucedido de Clayton. Mas o Mequinha tem Danilo, o carrasco da decisão. E ele, de canhota, fez o gol do título e ficou quase pelado no campo. Segura ele! E o América, depois de 15 anos, voltou a ser campeão. Parabéns! E culmina os teus rivais Parabéns ao Coelho, então, de Minas Gerais. Mequinha de Minas, muito bem, Mequinha. Só para ter uma ideia, a campanha do América Mineiro se classificou em quarto na Bacia das Almas, passou por cima do Cruzeiro e fez uma campanha com sete vitórias, cinco empates e três derrotas. O Galo ficou em segundo também na fase de grupos e teve o artilheiro da competição, que foi o Robinho, com nove gols. O Mequinha mostrou que pode chegar no brasileiro e até surpreender, porque ganhou, teoricamente, da melhor equipe do país. É isso. Nós temos, então, aí o América Mineiro chegando com moral no Campeonato Brasileiro, mas, obviamente, a gente sabe que vai perder alguns jogadores. Com certeza. E a gente, como sempre lembra, o estadual não é parâmetro nenhum para o Campeonato Brasileiro. Então, pessoal, serve para dar moral, serve para dar estímulo. Para você ter uma ideia, na história do Campeonato Brasileiro, quatro campeões somente foram os campeões dos estaduais dos respectivos anos. Ou seja, em tanto tempo de Campeonato Brasileiro, apenas quatro. Então, calma. Vamos com calma. Precisa buscar até se reforçar por conta dos destaques que surgiram durante o Campeonato Mineiro e acabaram perdendo para outras equipes, principalmente ali dentro de Minas mesmo. Ele precisa se reforçar para o Campeonato Brasileiro, para pelo menos tentar se manter mais um ano aí na Série A. Só para lembrar, então, o América não vencia esse estadual, o estadual de Minas, desde 2001, Natan. 15 anos. 15 anos sem vencer e agora voltando a vencer. Parabéns ao América de Minas Gerais. Sorriso no rosto. Vamos a um rápido pit stop. E na volta tem atletas em campo direto do Maranhão. O Rio vai receber neste mês mais uma etapa do Circuito Mundial de Surf. E ainda a festa do Campeão Estadual do Gauchão. Voltamos já. Atletas no ar está de volta e você pode participar conosco através do nosso e-mail. Escreva para a gente, atletasnoar, arroba boasnovas.tv. Dê sua sugestão e sua crítica aqui ao programa. E elogio também, é sempre bem-vindo, né? Se quiser mandar também. E também através do e-mail você pode concorrer ao CD dos Atletas de Cristo. Fale com a gente também através do nosso WhatsApp, o DDD21, número 979864957. Você também deve acessar o atletasdecristo.org, o site dos Atletas de Cristo. Lá você tem informações sobre a missão, os cursos de capelania que a gente falou aqui no primeiro bloco. Vai voltar a falar na semana que vem. E também a loja virtual, onde você pode comprar todos os produtos personalizados dos atletas. Está aí na sua tela aparecendo. Tudo isso está lá para você comprar, receber na sua casa, dar de presente, usar, enfim, o que você desejar. Tem a Bíblia ali bem bacana para você presentear também um colega seu, um irmão, um colega de faculdade, de escola, que não é crente. Pega a Bíblia dos Atletas de Cristo, tem testemunhos de atletas ali que de repente o seu amigo conhece, o seu amigo se interessa. Então, dá lá uma Bíblia de presente que vai ser uma bela forma, um belo presente e uma bela forma de você evangelizar também. Inspirado em João Lentes. É isso aí. E o nosso giro pelos grupos locais de todo o Brasil continua. Hoje vamos conhecer um pouco mais do grupo local de São Luís, capital do Maranhão. É o que a gente confere agora no quadro Atletas em Campo. Eu quero passar para os meus amados um pouquinho do nosso ministério, como é que nós trabalhamos, como é que nós funcionamos aqui na cidade de São Luís do Maranhão. Bom, eu assumi o ministério em 2012 como líder local e aqui a gente vem desenvolvendo alguns trabalhos. Nós temos a reunião de segunda-feira, que é uma reunião onde nós fazemos com o propósito de estar abençoando os atletas, que muitos não têm a oportunidade de estarem no domingo na igreja. Então essa reunião vem para suprir essa necessidade aos atletas. Nós também temos as nossas reuniões nas concentrações e também nos hotéis, quando os jogadores estão concentrados. Sempre um dia antes de cada jogo a gente tem esse encontro com os jogadores, com os clubes. Aqui nós trabalhamos com o Maranhão, Sampaio, com o Motoclube e alguns times do interior, como o próprio Imperatriz. E outros clubes que vêm, quando vêm jogar aqui na capital, nós também temos essas reuniões, esses momentos de adoração ao nosso Deus. Bom, nós também fazemos caminhadas evangelísticas, toda essa área de evangelização, nós aqui procuramos sempre estar fazendo, sempre estar focando dentro do esporte a parte de evangelização. Eu quero aqui agradecer a todos, né, da TV Boas Novas, que estão nos dando aí essa oportunidade de falar um pouquinho aí do nosso ministério. Tá bom? O nosso maior propósito aqui é levar a palavra do Senhor Jesus através do esporte. Tá bom? E o Ministério Atleta de Cristo, que é um ministério abençoado, que está em todos os estados aqui do Brasil. Você que não conhece, queira conhecer, você pode acessar o site aí do Ministério Nacional, né, e descobrir onde é que tem uma reunião que você pode estar participando. Mais uma vez, agradecer a todos aí, né, que o Senhor realmente possa estar abençoando ricamente a vida de cada um. Amando ao Senhor, né, de todo o coração. Esse tem sido o nosso lema, né, do Ministério Atletas de Cristo, que vem com esse propósito de propagar o evangelho através do esporte. Que o Senhor realmente venha estar abençoando não só o nosso ministério aqui em São Luís, mas em si, a todos os ministérios de atletas de Cristo a nível Brasil. Tá bom? Que o Senhor realmente possa estar dando aí muita, muita alegria a todos que fazem parte do ministério a nível Brasil. E nós aqui continuamos, né, com a mesma garra, né, com a mesma vontade, que é realmente de propagar esse evangelho dentro do esporte. Não só do futebol, mas também dos outros esportes, do jiu-jitsu, da capoeira, né, do skate, do surf. Esse tem sido o nosso lema, nós temos trabalhado também dentro desses esportes. E cremos, né, que o Senhor vai estar abrindo mais portas para que o nome do Senhor Jesus venha ser realmente aí propagado dentro do esporte. Um grande abraço a todos, que o Senhor nos abençoe. Isso é que Deus continue abençoando aí. Edson Lages, muito bacana, de fato, um missionário de Cristo, dos atletas de Cristo, lá em São Luís do Maranhão. A gente fez contato com ele por telefone, ele gravou lá no celular dele, mandou para a gente. Aí você pode ver o que Deus tem feito lá no Facebook. Se você quiser acompanhar essa galera, se você é da área aí, mora perto, quiser acompanhar um pouco mais, todas essas fotos que a gente mostrou, isso tudo é colocado nas páginas do Facebook dos grupos locais. Normalmente, os grupos locais vêm iniciando a página como um fixo, que é um grupo fixo que toda semana acontece uma reunião. Então, vem escrito, fixo São Luís, fixo Teresina, alguns que a gente já mostrou aqui, fixo Marabá. Então, se você quiser ficar mais ainda por dentro desses grupos locais, vai lá no Facebook, procura. Ou então, vai lá no site dos atletas de Cristo, tem lá nos grupos locais o Mapinha do Brasil, onde tem todos os pontinhos lá, mostrando onde tem os grupos locais. E lá você pode ficar ligado e mais próximo desses grupos locais. Um grande abraço aí para o Edson Lages, que eu fiz contato e sempre muito... Atencioso. Atencioso para mandar todo esse material aí para a gente. A gente viu algumas fotos da semana passada, onde o Guilherme Santos, jogador lá do Sampaio, agora do Sampaio, que já passou por diversos clubes, o lateral esquerdo, teve lá algumas fotos ali da reunião. O Edson me falou que quatro pessoas se converteram nessa reunião, nesse testemunho que o Guilherme deu na semana passada. Enfim, um grande abraço e parabéns pelo grande trabalho que está sendo feito aí em São Luís do Maranhão. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora? Vamos falar de tênis. O Sérvio Novak Djokovic conquistou o Master 1000 de Madrid e bateu o recorde de conquistas desse tipo de competição. Na decisão domingo, Djokovic bateu o até então número 2 do mundo, Andy Murray, pelo placar de 2x7x1. Parciais 6x2, 3x6 e 6x3 em 2 horas e 6 minutos de confronto. Com isso, o Sérvio chegou a 29 conquistas em torneios Master Series, se tornando novamente o recordista absoluto à frente de Rafael Nadal, que tem 28. O resultado da final em Madrid ainda derrubou Andy Murray para o terceiro lugar no ranking da ATP. O segundo é Rafael Nadal. E aí, rapaz, de novo aqui Djokovic, que nos últimos o quê? Cinco anos, talvez? Cinco anos, sempre disputando nas cabeças. Tá imparável, rapaz, o Djokovic. Assim como o Nadal teve sua época, o Federer também teve uma supremacia grande. O Federer já foi o top pra ele. E agora o Djokovic tá no seu auge, de fato, e vai estar ainda... Tá numa idade boa. Tá numa idade boa ainda pra manter por um bom tempo essa hegemonia, claro que se não houver lesões e tudo. Mas muito bom, hein? E provavelmente toda essa galera vai se encontrar aqui nas Olimpíadas do Rio, rapaz. Vamos ter uma senhora competição, hein? O tênis vai bombar, vai ser muito legal, vai ser muito bacana mesmo a competição de tênis aqui nas Olimpíadas do Rio 2016. Isso aí. Começou hoje o Oi Rio Pro, a etapa brasileira da Liga Mundial de Surf, que acontece no Rio de Janeiro até o dia 21 de maio. Ontem à tarde foi realizada uma coletiva para apresentar os destaques do evento, entre eles, grandes estrelas brasileiras do surf. Algumas estrelas do surf mundial já estão surfando nas praias cariocas, mas a maioria chegou neste fim de semana para disputar o Oi Rio Pro, que começa hoje e vai até o dia 21 de maio. Para apresentar os destaques da etapa, grandes campeões mundiais estiveram presentes na tarde de ontem para a coletiva do evento. Gabriel Medina, que está entre os 10 brasileiros dos 34 melhores do mundo que irão participar da etapa, comentou da alegria em competir em casa. O público aqui é grande, né? A galera vem, torce, grita nosso nome. É muito legal. A gente não tem isso em nenhuma etapa do tour no mundo. E aqui o Brasil é realmente, nesse quesito, ganhar de qualquer país. Uma das grandes atrações do campeonato será Adriano de Souza, mais conhecido como Mineirinho. Ele estreia nesta terça, depois de uma emocionante conquista do título mundial no Havaí. E pela primeira vez também, a etapa acontece na Praia de Grumari, uma das mais preservadas do Rio. O Rio sempre foi um lugar que me trouxe bons resultados, tanto no amador quanto no profissional. Então eu tento usar essa base que eu tive no passado para usar no futuro, né? Que vai ser o meu grande aliado daqui para frente. Grumari é um lugar perfeito, é um lugar limpo, tem boas ondas. Eu acho que essa mudança foi benéfica para todos. Nos primeiros dias, a etapa brasileira da Liga Mundial de Surf vai acontecer na Praia de Grumari, pois a estrutura principal construída no Pochinho da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, teve toda a base condenada pela série de ressacas que atingiram a Orla Carioca nas últimas semanas. A Arena do Pochinho deve funcionar todos os dias, com atividade dos patrocinadores do evento para o público, inclusive com telões na praia, passando a transmissão ao vivo. No primeiro dia do Oi Rio Pro, todas as estrelas estarão se apresentando, desde que as condições do mar estejam boas para o início da competição. A primeira rodada não será eliminatória. O vencedor de cada bateria avança direto para a terceira fase e os perdedores terão uma segunda chance de classificação. Muito bacana, mais uma bela matéria da nossa equipe de jornalismo. Obrigado a todos aí que participaram dessa produção. Natan, o Brazilian Storm vai estar no Rio de Janeiro. Vai estar no Rio, já está no Rio. Já está no Rio, as provas estão acontecendo aí, inclusive. E a gente acha que vem um bi brasileiro esse ano aqui, porque Mineirinho está sobrando, já até passou de fase, porque está rolando nesse momento o campeonato de surf. O Medina caiu na repescagem, mas ainda pode avançar. Já tem chances. E o nosso trio brasileiro está bem cotado, também com o Filipinho, que é muito bom surfista. Então, estamos só no aguardo. Você, então, que de repente mora no Rio de Janeiro, não estava se ligando ainda que está acontecendo, que essa galera boa do surf está aqui no Rio? Corre lá, vai. Praia de Grumari no Recreio. Fica ligado aí. Se você tem essa disponibilidade na tarde, se você está de folga, está de férias, de repente, corre lá pra ver, porque é só surfista bom demais. Vale lembrar que evento de surf é aberto pra galera. A galera que quiser ir, chega lá, assiste, fica pertinho dos surfistas. Além de assistir, tem telão também. Tem todo um evento ali muito bacana de acompanhar. Tem narrador que comenta a pontuação. Cara, ano passado eu fiquei muito feliz em acompanhar uma competição desse porte aqui no Brasil e muito bem organizado. É isso aí, muito bacana. Bom, voltamos agora ao futebol para o campeonato gaúcho. O Internacional não deu chances para o Juventude. Venceu o primeiro jogo por 1x0. No segundo jogo, goleou e faturou o título. Se tem um campeonato que tem dono, é o gauchão. O Internacional ganhou pela sexta vez consecutiva ao derrotar o Juventude no Beira-Rio. O primeiro do jogo foi marcado por Sacha de cabeça e o segundo do Inter saiu também de jogada de bola parada. Paulão, de cabeça, não deu mole. E o gol do título foi de quê? Também de cabeça com Gustavo Ferra Reis. Pesta colorada e mais uma taça gaúcha. Mais uma taça, de fato, porque é muita taça. O 45º troféu do Inter é o sexto consecutivo. O Grêmio não está conseguindo bater de frente com o Internacional no campeonato estadual. E os caras estão sobrando na terra deles. Vamos respeitar o Inter lá no sul. Está demais. Porque, olha só, no primeiro jogo, como eu falei, 1x0. Agora, no segundo jogo, 3x0. O Eduardo Sacha, depois de ter uma rodagem, passou pelo Goiás e tal, o Inter emprestou ele para dar uma experiência maior. Desde que voltou, tem ido muito bem. Desde quando não está lesionado, sempre que está jogando, tem ido muito bem. Fazendo gols, é uma boa esperança para o campeonato brasileiro. É um jogador decisivo. É um jogador muito decisivo. Eu lembro até na época de Goiás dele, ele fez gol em semifinal de Copa do Brasil. Fez gol em final de decisão do campeonato goiano. Cara, ele joga bem, ele chama a responsabilidade. Mas tem um problema físico também. Deixa eu te falar também a campanha do Internacional. Vamos lá. O Internacional teve 10 vitórias, 6 empates e apenas uma derrota que foi para o Veranópolis na sexta rodada. Então, nosso querido Internacional fez uma campanha digna de campeão. É isso. Então, como você falou, Inter é campeão, ou seja, 6 vezes seguidas há 6 anos. O Internacional não sabe o que é não levantar a taça do gaúchão. Então, o Inter tem 45 títulos no total e o Grêmio tem 36. Se o Grêmio quiser só empatar com o Inter, tem que ganhar os próximos 9 anos em seguida, só para conseguir chegar onde o Inter está, está de fato uma supremacia muito grande do Inter lá no Sul. O artilheiro do campeonato gaúcho foi o Eliardo do São José com 8 gols. Fez 8 gols, mas o São José caiu na semifinal justamente para o Inter, mas o artilheiro do campeonato gaúcho foi o Eliardo. Parabéns também para ele. Legal. Agora a gente vai fazer mais uma rápida pausa e na volta tem esporte olímpico. É isso aí. Você vai conhecer um pouco da história da tocha olímpica e saber por onde anda esse símbolo olímpico aqui no Brasil. E no futebol falamos de Libertadores e Copa do Brasil. Voltamos já, não saia daí. Atletas no Ar Atletas no Ar está de volta na tela da Boas Novas e você deve acessar a nossa página do Facebook. Rapaz, curta lá e compartilhe a nossa página. Dá uma força lá, facebook.com.br Atletas no Ar. Lá você vai ter as chamadinhas que a gente faz aqui. Os programas. Os programas que a gente coloca lá, o link do YouTube. Enfim, tudo sobre o Atletas no Ar lá. Você também deve entrar na página, na fanpage do Atletas de Cristo lá no Facebook também, facebook.com.br Atletas de Cristo Oficial. Você fica por dentro, assim como no site, você fica por dentro da missão dos Atletas de Cristo e notícias sobre atletas cristãos que também são compartilhadas lá na página. Curta, convide seus amigos para curtir essa página também. É isso aí. A tocha olímpica está no Brasil desde a semana passada e já passou pelo Distrito Federal, Goiás, e agora está em Minas Gerais. Hoje, o símbolo esportivo percorre cidades como Bocaiuva, Coito de Magalhães de Minas, Curvelo e a histórica Diamantina. Uma emoção para atletas famosos e anônimos. Se para os atletas chamados normais, a emoção de conduzir a tocha já é grande, agora você imagina para pessoas que tiveram que superar limitações físicas. Pois é, atletas paralímpicos também participaram do revezamento. Em Brasília, a tenista Natália Maiara e o velocista Alain Fonteles foram os primeiros a receber a honraria entre os nossos heróis da superação. Natália, que perdeu as duas pernas depois de ser atropelada por um ônibus e já garantida nos Jogos Paralímpicos do Rio, percorreu seu percurso da mesma forma como se tornou um exemplo, de cadeira de rodas. Uma emoção tão grande quanto conquistar uma medalha. Carregar a tocha foi uma emoção muito grande para mim. Eu sei que pouquíssimas pessoas no mundo vão poder estar nesse lugar. Então, para mim foi uma honra incrível poder ter participado desse evento, poder estar carregando a tocha, a chama das Olimpíadas, que representa a chegada do Rio, das Olimpíadas do Rio. A gente se preparou tanto para um momento desse, então ver que está chegando agora é um momento muito especial, que com certeza vai ficar marcado para sempre. Já o velocista Alain Fonteles, biamputado, que se tornou o paratleta mais veloz do mundo e que já faturou o título nos 200 metros nos Jogos Paralímpicos de Londres 2012, não escondeu a emoção de carregar um dos principais símbolos do esporte mundial. É uma emoção muito grande. E ser em casa e eu estar participando, carregando a tocha e depois participar da Paralimpíada, para mim está sendo uma grande história, um sonho realizado. Então, para mim, estou muito feliz de estar hoje aqui e ter sido convidado para carregar a tocha. Legal, muito bacana. A tocha que está rodando em todo o país. E, assim, eu não é querer ser crítico demais em tudo, não, Natal. Mas, assim, no meu ponto de vista, esse revezamento da tocha é importante principalmente para os atletas. Obviamente, atletas e paratletas que têm toda essa vontade e superam dificuldades e concentram todos os seus esforços de vida para estar nas Olimpíadas, para estar fazendo o que goste, para poder ganhar a medalha pelo seu país. Então, de fato, é uma importância muito grande nesse sentido para os atletas, ao meu ponto de vista. Agora, tudo o que está sendo feito, todos os gastos que você tem para fazer uma tocha dessa... Uma tocha não, várias. Cada um tem uma tochinha sua, uma própria. Milhares de tochas dessas. Rodar o país inteiro, os gastos que você tem com isso, é muito grande. E isso acaba trazendo à nossa mente essa crítica, que acredito que é até uma crítica construtiva, porque no país que a gente está, no momento que a gente vive, é tão difícil, né? É complicado você imaginar, você vê um gasto tão grande com... Você vê de carros e motos acompanhando aquilo tudo ali, o que você gasta de combustível, de todo... Fecha a rua. Fecha as ruas e tal. Enfim, todo o aparato financeiro que precisa para esse momento, não que não tenha sua importância, mas eu acho que devia ter sido pensado de uma outra forma, porque o momento que a gente vive não está dando para ficar gastando dinheiro assim, à toa, não. E agora, falando em tocha, não é o humano do Quarteto Fantástica, não. Você conhece a história desse símbolo olímpico? E a edição nacional da chama esportiva. Mas agora vai ter uma aula sobre o assunto no momento olímpico. A chama olímpica é um dos maiores símbolos dos Jogos Olímpicos e representa a paz, a união e a amizade. A tocha foi introduzida ainda na Grécia Antiga e naquela época o fogo já ardia enquanto durassem as competições. A inovação é um dos principais atributos da tocha das Olimpíadas do Rio. Os segmentos se abrem, revelando elementos bem brasileiros, como a energia contagiante, a natureza exuberante, o solo, o mar e o sol representados nas cores da bandeira do Brasil. Depois de ser acesa em Olímpia no dia 21 de abril e ser entregue oficialmente ao Brasil em Atenas, a chama histórica finalmente chegou em terras brasileiras na semana passada. A tocha passará por mais de 300 cidades durante três meses antes de chegar ao Estádio do Maracanã no dia 5 de agosto para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos. A jornada do símbolo olímpico vai envolver 12 mil privilegiados condutores que irão colocar o país no clima dos Jogos. Com as atenções do mundo, todas voltadas para o Brasil, a esperança é que o espírito olímpico e a importância desse momento possa unir toda a população para que a chama olímpica brilhe ainda mais forte. A tocha está rodando o país, como a gente falou, 12 mil pessoas. Na minha humilde opinião, os atletas é que deveriam ser os únicos a ter essa honraria de participar desse momento para que acontecesse de uma forma menor, com menos gastos. Mas você vê, 12 mil pessoas, teve dupla sertaneja carregando tocha, teve repórter de emissora aqui do Brasil carregando tocha, um apresentador também vai carregar a tocha, enfim. É muita, 12 mil, é muita gente, é muita gente carregando tocha. A gente viu ali alguns atletas que realmente merecidamente estavam ali, Fabiana, Giovanni do Vôlei, o nosso amigo da Maratona, que ganhou a medalha de bronze em Atenas, Vanderlei Cordeiro de Lima, enfim. Muitos atletas que realmente mereciam estar ali, mas, mais uma vez só, para não ficar chato também, essa criticazinha aí, que acho que vale ressaltar nesse momento que a gente está vivendo. Bom, então vamos voltar agora a falar de futebol. Nesta semana, começa o duelo brasileiro na Libertadores, que vai colocar São Paulo ou Atlético Mineiro nas semifinais da competição. Vamos ver o calendário dos confrontos. Legal, está aí. Nós temos São Paulo e Atlético, já nas quartas de final, confronto brasileiro, Natan. E os dois que sobraram, né? São os dois que sobraram. Um vai ser eliminado e só um brasileiro permanecerá na Libertadores da América de 2016. Amanhã, 9h45 da noite, no Morumbi. Amigo, vai ser um jogaço de bola, com certeza, dois grandes jogos. E na semana que vem, o jogo da volta, vai ser no Independência, Atlético Mineiro e São Paulo, também às 9h45, o mesmo horário. Então, amanhã, às 9h45 da noite, São Paulo e Atlético no Morumbi. Semana que vem, no Independência, Atlético e São Paulo, dois confrontos incríveis para o futebol brasileiro. O elo que vai pegar fogo. E é uma pena que, de fato, só tenham sobrado dois brasileiros. Os outros confrontos das quartas de final da Libertadores, hoje já tem jogo. Independente Del Valle, contra do Equador, contra Pumas do México. É hoje, às 9h45 da noite, uma das quartas de final. São Paulo e Atlético Mineiro, como nós já passamos. Nacional do Uruguai, que eliminou Corinthians, na semana passada, lá dentro da Arena Corinthians, encara o Boca Juniors, no Parque Central, na quinta-feira, às 17h30, horário de Brasília. E também, na quinta-feira, o Rosário Central, que eliminou o Grêmio, vai encarar a sensação da Libertadores desse ano. Atlético Nacional, de Medellín, da Colômbia. Melhor campanha da primeira fase, com 16 pontos, foi o líder da classificação geral. E é, de fato, até o momento, o grande favorito. Mas, quartas de final... O grande favorito pelo futebol jogado. É, claro. Porque mata-mata... É, mata-mata não dá pra cravar favorito, não. Porque, dois jogos, num confronto direto, tudo pode acontecer. Mas é isso aí, quartas de final, da Libertadores da América, vai bombar. Só jogo maneiro. Só jogo legal. Já a Copa do Brasil, tem jogos importantes, da segunda fase, essa semana, a gente vai dar uma olhada nos duelos agora. Na tela, então, temos hoje, Londrina e Cruzeiro, às nove e meia, no Estádio do Café. Esse estádio é histórico. Amanhã, temos Galvez versus Santos. Galvez, meu diretor me corrigiu aqui, sete e meia, na Arena da Floresta. E o Vasco, vai encarar o CRB, às nove e quarenta e cinco, no Estádio Rei Pelé. É isso, rapaz. Essa é a segunda fase, da Copa do Brasil. Quinta-feira, Fluminense e Ferroviária, às nove e meia da noite, no Raulino de Oliveira. Lembrando que foi três a três o primeiro jogo. Esse é o único jogo de volta que vai ter nesse meio de semana. Isso mesmo. E o Juazeirense, joga com o Botafogo, também quinta-feira, às sete e quinze, no Adalto Moraes. Legal. Isso aí, alguns confrontos, da segunda fase, da Copa do Brasil. Então, deixa eu só passar mais alguns aqui. Londrina e Cruzeiro, você já falou. Juventude e Curitiba, na quarta-feira. Galvez e Santos. Joinville e Ceará, dois lá da Série B do Campeonato Brasileiro. Isso é um jogo legal. Na quarta-feira, também, às sete e meia da noite, Paraná e Chapecoense, 17h30, no Durival de Brito. Na quarta-feira, ainda, Dom Bosco e Atlético Paranaense, nove e meia da noite, CRB e Vasco, como você já falou. Vitória e da Conquista contra Santa Cruz, o Santinho aí, muito bem, já nesse início de ano. Dois títulos e uma semana. É isso. E vai estar firme aí na Copa do Brasil também. Nós temos Portuguesa encarando o Vitória no primeiro jogo no Canindé, 9h45 da quarta-feira. E o América Mineiro encara o Bahia no Independência, também, na quarta-feira, às 9h45. Na quinta, Juáez Erense e Botafogo. E o único jogo da volta, que é o Fluminense e Ferroviária. Esse é o jogo da primeira fase, o jogo da volta, para ver quem vai passar para a próxima fase. Na ida foi 3x3, como você já bem lembrou. Bom, agora nós vamos para o nosso último intervalo, na volta, a festa do Vasco campeão carioca. Em São Paulo, quem comemora é o Santos. É, pô, ficou bom, hein? Ficou maneiro, rimou. E no Brasileirão, semana que vem vai começar, rapaz. Fique com a gente, porque o intervalo é rapidinho. Estamos de volta para o último bloco do Atletas no Ar. Participe conosco através do nosso e-mail, atletasnoar, arroba boasnovas.tv. Também participe através do WhatsApp, DDD21, número 979864957. Todos esses contatos vão estar aparecendo aí na sua tela durante todo o programa. O Rio de Janeiro é cruzmaltino de novo. O Vasco faturou o caneco no estadual e chegou ao sexto título invicto em sua história. A torcida, é claro, está toda a toda. A semana começou leve para os vascaínos. O sorriso no rosto expressa bem a felicidade de quem conquistou o bicampeonato carioca. Um título invicto, algo que não acontecia desde 1992, mostrando que o Vasco estava mesmo decidido a fazer bonito na temporada. A decisão contra o Botafogo encheu o Maracanã, que recebeu 60 mil torcedores na tarde deste domingo. Apesar de uma partida equilibrada, o Botafogo, como no primeiro jogo da final, criou mais, mas deixou a desejar na eficiência. Foi ele quem abriu o placar aos quatro minutos do segundo tempo, com Leandrinho. Mas o empate estava bem próximo. Aos 11, com um cruzamento certeiro de Nenê, Vaz brilhou e fez o gol que garantiu a taça para a equipe Cruz Maltina. Daí em diante, foi só festa para a torcida vascaína. Vim campeão! E como tinha torcedor que não abriu mão de ver tudo isso de perto. Brasil veio do Piauí só para assistir o clássico e está voltando de alma lavada. Estou levando faixa para todo mundo. Vou enfaixar todo mundo. Tem uma churrascaria lá que os garçons já estão esperando. Ah, esses torcedores apaixonados são capazes de fazer loucuras. E por falar nisso, loucura mesmo fez o Rodrigo. Em pleno dia das mães, abandonou a mãezona e a esposa no Paraná e viajou até o Rio de Janeiro para ver a partida. Pena, abandonei a mãe, pedi desculpa, mas para o Vasco eu falei tudo, eu não podia perder essa oportunidade. Eu nunca vim, primeira vez, estou curtindo, muito bom. O presente da mamãe vai chegar um pouquinho atrasado, mas ele garante que valeu a pena. Ah, o meu presente já ganhei ontem, né? O título, deu tudo certo na viagem, tirei foto com os jogadores. O meu presente já está dado, só falta da mãe mesmo. Ontem o dia foi de folga para os jogadores, mas hoje os trabalhos já foram retomados aqui em São Januário. Afinal, o Vasco enfrenta nesta quarta-feira um CRB pela Copa do Brasil e já estreia na Série B do Brasileirão neste sábado. O time Cruz Maltino enfrenta o Sampaio Correia no estádio Castelão em São Luís do Maranhão. É isso aí, rapaz. Vasco é um campeão. Sobe o som aí do hino do Vasco. Cadê o hino? Tá bom, né? Campanha do Vasco. Vai. Com resultados. No campo, ótimo. Futebol, mais ou menos. Mais uma equipe estruturada com um sistema tático que todo mundo conhece e sabe como é que o Vasco joga. Também, dependendo exclusivamente do seu camisa 10 que é o diferencial e o melhor meia do Rio. Se for comparar no Brasil, também a gente não encontra o meio de campo com a qualidade que o Nenê tem. E uma zaga muito bem estruturada, um sistema muito bem montado pelo Jorginho com o Rodrigo e o Luan, o Madson e o Júlio César fazendo um setor de defesa muito bem postado e o futebol do Vasco esse daí que tem dado resultados e provavelmente sobe sem sustos. É isso aí. Bom, realmente uma bela campanha do Vasco com o seu 24º título. o bicampeão Vasco com o 24º título o artilheiro do Campeonato Carioca foi o Thiago Amaral do Volta Redonda com 10 gols. O Vasco que na primeira fase sobrou um pouco mais que já vinha embalado do final do campeonato do ano passado como a gente falou apesar de ter descido para a Série B fez um segundo turno muito bom mas é que o primeiro turno realmente tinha sido horrível e aí decretou a queda do Vasco por conta do primeiro turno mas já vinha com um time muito bem entrosado que se encaixou muito bem em todos os sentidos com a comissão técnica o Jorginho o Zinho fizeram um belo trabalho o Jorginho que deu uma bela palavra no final após a conquista do título que trabalho do Jorginho é isso agradecendo a Deus dando toda a honra toda a glória a Deus de fato um atleta de Cristo que a gente sempre gosta de lembrar aqui parabéns ao Jorginho ao Zinho a comissão técnica do Vasco e ao todo o time do Vasco que realmente fez uma bela campanha vamos deixar de falar também do Martins Silva o Martins Silva está catando demais o boleraço o Botafogo que subiu da série B está se reestruturando está montando um novo elenco perdeu muita gente e agora fez uma boa campanha chegou na final jogou de gol jogou até melhor do que o Vasco vocês falaram nos dois jogos o segundo jogo o Vasco equilibrou melhor mas ainda assim o Botafogo teve mais chances jogou um pouquinho melhor não dá para jogar fora o trabalho que está sendo feito o Ricardo Gomes está fazendo um belo trabalho mas é sempre bom lembrar que o Campeonato Estadual não é tanto parâmetro o Botafogo precisa se reforçar para o Campeonato Brasileiro falta ainda algo a mais nesse time do Botafogo talvez um centroavante que não perdoa a definição a eficiência que o Vasco tem ainda falta o Botafogo chegar na frente e conseguir definir a jogada o Vasco tem um diferencial que é o nenê que o Botafogo ainda não tem que buscar esse jogador é isso bom, vamos então para o Campeonato Paulista a surpresa Aldax não conseguiu segurar o Santos a segunda partida a experiência do atacante Ricardo Oliveira valeu para o título do Peixe Vila Belmiro lotada para a grande final do Paulistão o Santos tinha todo o apoio da torcida mesmo assim o Aldax não se assustou e foi para cima do Peixe manteve a posse de bola e deu muito trabalho para Vanderlei mas aí a individualidade superou a coletividade do time de Osasco Vitor Bueno lançou o veterano Ricardo Oliveira o atacante colocou a bola entre as pernas de Bruno Silva e deu de bico na saída de Sidão um golaço que deu ao Santos o 22º título paulista de sua história parabéns Peixe campeão absoluto desse ano isso aí parabéns então também ao pastor Ricardo Oliveira outro atleta de Cristo também ele levantando a taça decidiu o jogo fez uma bela jogada agora o próprio time do Santos a gente vai dar agora os parabéns para o time do Aldax para a campanha que eles fizeram o Fernando Diniz o técnico enfim o time jogando o fino da bola mitou no campeonato jogou muita bola e o próprio time do Santos na hora que o Aldax foi receber a medalha todo o time se aproximou o Dorival também aplaudindo o Aldax uma bela homenagem também a tudo que o Aldax fez nesse campeonato um time novo de 12 anos de criado e aí o Santos realmente jogando na Vila Belmiro o Fernando Diniz já tinha falado semana passada o Santos é quase imparável na Vila Belmiro sete anos consecutivos disputando a final do Paulistão o Santos tem experiência tem um time bem montado perdeu o Lucas Lima mas jogando em casa com sua torcida e com o futebol de contra-ataque por incrível que pareça o Santos jogou no contra-ataque contra o Aldax levou o Caneco merecido pela campanha e pelo time que tem é isso parabéns ao Santos oitava final seguida cinco títulos desses oito campeonatos dessas oito finais cinco conquistas 22 títulos no total tem o Santos do campeonato paulista o artilheiro do Paulistão foi o Roger do Red Bull Brasil com 11 gols que já não é mais do Red Bull Brasil é mas jogou por ele é isso mesmo além das quatro equipes que mostramos comemorando o título estadual outros 14 estiveram e deram a volta olímpica no fim de semana no campeonato paranaense o Atlético tinha vantagem de 3 a 0 do primeiro jogo na segunda partida venceu de novo 2 a 0 furacão campeão paranaense de 2016 a chuva tentou atrapalhar a decisão do catarinense chegou a interromper a partida por causa do campo encharcado mas chapecoense Joinville foram insistentes o empate em 1 a 1 foi melhor para a Chape que tinha vencido o primeiro duelo e faturou o campeonato 2016 na final do campeonato baiano Feijão fez para o Bahia o único gol do jogo aí o clima ficou tenso no Bavi com o apito final os jogadores saíram no braço que feio hein bom como venceu a primeira partida por 2 a 0 vitória faturou o título no campeonato pernambucano placar zerado entre esporte e Santa Cruz como havia vencido o primeiro duelo por 1 a 0 o Santa faturou o título estadual Goiás e Anápolis empataram em 1 a 1 com bola rolando então decisão dos pênaltis Ivando Goiás defendeu uma cobrança Rafael Lucas fez o gol do título esmeraldino com 5 a 4 nas penalidades Goiás bicampeão goiano no Ceará o Fortaleza venceu o Uniclinic com um gol contra de André Lima Fortaleza bicampeão o Cearense no Mato Grosso Alfredo fez de cabeça o gol do título do Luverdense diante do Sinop foi o terceiro campeonato estadual do Luve no Mato Grosso do Sul o 7 de Dourados fez 2 a 0 sobre o comercial e faturou pela primeira vez o campeonato estadual parabéns Dourados sopa de letrinhas na final em Alagoas o CRB venceu o CSA por 1 a 0 e faturou o título Lalo Lagoano mas a festa ficou em segundo plano por causa de uma confusão após o fim do jogo terminou com 5 feridos 3 deles com gravidade que vergonha no Rio Grande do Norte o ABC atropelou o América por 4 a 0 ABC campeão potiguar de 2016 no campeonato capixaba a ferroviária marcou de pênalti o gol do título sobre o Espírito Santo foi o 18º campeonato da Desportiva no Sergipano Itabaiana e Sergipe empataram em 1 a 1 mas como Sergipe venceu o primeiro jogo faturou seu 34º título estadual no Distrito Federal Tatuí fez o gol do título do Lusiana sobre o Ceilândia no sábado Paysandu bateu o São Francisco 2 a 1 e conquistou invicto o campeonato paraense o 46º de sua história isso aí parabéns a todos os campeões estaduais desse domingo parabéns a todos vocês menos os brigões é bom eu sei que vocês estavam com saudades porque nós também estávamos com muita saudade mas a espera vai acabar nesse sábado porque começa no final de semana o Brasileirão 2016 vamos ver quais os duelos que abrem o torneio mais importante e mais emocionante do país tá aí ó no sábado já estreia Flamengo contra o Esporte no Raulino de Oliveira e Volta Redonda às 16 horas da tarde obviamente 16 tem que ser a tarde né gente Palmeiras e Atlético também às 4 da tarde Arena Palmeiras vamos para os próximos confrontos da primeira rodada ainda no sábado Atlético Mineiro encara o Santos no Independência 18 e 30 Coritiba recebe o Cruzeiro no Couto Pereira às 9 da noite do sábado no domingo voltamos com os jogos de 11 da manhã Natan Botafogo recebe o São Paulo no Engenhão e o Santa Cruz recebe o Vitória lá no Arruda dos 2 às 11 da manhã às 4 da tarde temos Corinthians e Grêmio na Arena Corinthians Figueirense contra Ponte Preta no Orlando Scarpelli também às 4 da tarde mais outros confrontos América Mineiro recebe o Fluminense no Independência às 4 e às 18h30 nós temos Inter e Chapecoense no Beira Rio essa é a primeira rodada do Campeonato Brasileiro que vai chegar com tudo e a gente vai falar mais sobre isso nas próximas semanas nesse sábado também tem o UFC em Curitiba vai ser um dos maiores eventos do UFC no Brasil você não pode perder semana que vem a gente fala mas aqui vai ter muita luta boa isso aí galera um abraço meu diretor tá prensando a gente aqui foi muito bom tá com vocês o programa foi ótimo e até a próxima semana valeu galera um abraço vale